Tem uma clock esperando por mim M4 gritando meu nome Você é estranho, você é estranho É você que é estranho Você é estranho WTF É só o Tia Peraí, vamos ter uma Calma aí, ó, Aquili Ô, Sakura, 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 Sakura Ai Você continua sendo uma vagabunda, hein Ai, eu sou mesmo Eu te acho molinho Ai, um bando de um maluco Não, não, não Ah, as que estão comendo meu miojo Você é prefeito, hein, até pai Salve, galera Tô procurando Eu acabei de me depilar Você quer ver o Lizinho do Rock Lee? Parece a bola 8 Deixa eu ver Eu tô preso Eu tô preso na madeira Caralho, eu fiquei preso na madeira Galera, aqui é o café Vamos fumar maconha E cheirar crack Bacana Ei, você para de me beijar Meu amigo, como é que tá o taijutsu? Nossa O dinossauro Rex Sai de perto, sai de perto É o balcão, é o balcão Eu travei Tudo bom, gente? Tô com o coronavírus Uma boa tarde Vamos ver Que isso? Sakura Sakura Oi, meu lindo Oi Oi, Sakura Oi, tudo bem com você? Tudo bom? Tá na puta Que puta roubada Vem pra cá, aquele povo ali está gritando Então, eu tava te vendo aí toda bonita Toda formosa e tal Eu queria saber se você não quer ali naquele matinho ali Dá uns O que é isso? Eu dou Ó, meu amigo Hakili me ajuda Hakili, vem aqui, me ajuda a explicar isso daqui pra Sakura Vem aqui, vem aqui, meu amigo Hakili Ó, tô tentando explicar Que ela tá aí toda bonita Toda... Ela tá toda... Assim, ó, assim, assim, ó Ó, ó, ó Parecendo um... Um Pringles Nossa, ela tá gostosa Ela tá gostosa Igual um Pringles Oi, eu tô aqui, gente Então, eu tava falando Só sua boca meio estranha Ó, deixa eu... Deixa eu falar, deixa eu falar Tava tentando explicar aqui pra ela Que eu queria levar ela Eu queria levar ela ali atrás daquele matinho Pra dar uns... Sabe o que eu tô falando, né? Mas o que é isso? Fumar um beczão? Não, não é pra fumar coisa, não É, então... Alô, galerinha, beleza? Caramba, o Shikamaru Meu amigo mais noia Toca aqui, amigo Vem, gatinha Beleza Tá usando droga ainda, amigo? Depois... Ó, ó Esse aqui travou no lança Travou no lança? Travou no lança? Travou no lança? Travou no lança? Ai, gente... Naruto, vem aqui, vem aqui Eu tenho que te contar uma coisa, Naruto Vem aqui, Naruto Vem aqui, Naruto Naruto, eu tenho que te contar um negócio Deixa eu te falar um negócio, Naruto Vem aqui, vem aqui Fica aqui do meu ladinho Deixa eu te falar Eu tô querendo dar uns beijinhos na Sakura É, eu quero... Folda 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 Eu vou te contar um negócio, hein Mas não conta pra ninguém A Rinata falou Quer me pegar E eu não gosto do Neji, filho da puta E eu vou pegar a prima dele só pra ficar nervoso Pega a prima do Neji Pega a Rinata Você vai cagar Não, não, não vai Não vai Eu vou ser perfeito Não, não Eu vou ser perfeito Não, não É meu sonho Cala a mão Eu vou sim Cala a mão, caramba, caramba, caramba Eu vou te morder Eu vou te dar cascudo Eu vou te dar cascudo Eu vou te dar cascudo Mordei, hein Ó, ó Ó Ó Ai, ai Ai Deixa eu te falar Eu queria pegar a Sakura Mas ela é muito otária Ela é muito... É que ela é meio inútil Você sabe do que eu tô falando Ela não serve nem pra fazer... Sei lá Ela não sabe nem fazer comida Ela não sabe nem fazer um ovo Igual o meu irmão Você já viu o Tachi fazendo um ovo? Verdade Eu acho que eu vi no seu flashback uma vez Eu vi seu flashback uma vez Ó, ó Ranguinho Cro Eu gosto Você é Hokage Até baiô Oi, gatinha Tudo bem? Você é falso Desculpa Sai, sai, sai daqui Sai daqui que eu tô conversando Sai daqui Sai, sai, sai Sai, né gente? Pronto Agora a gente tá só isso aqui Eu queria te falar o seguinte Quero te comer Não, você é falso Eu tenho pimpim pequeno Não tenho! Filha da puta Volta aqui Eu não tenho pimpim pequeno Nossa, meu amigo escamaro Meu amigo escamaro Vem aqui, vem aqui Já vamos direto pro Beco Não vamos nem... Nem se dá oi ainda Vamos pro Beco A Sáscora vai junto? Sáscora, vem aqui Vamos f... Oi, pinto pequeno Caralho, vai tá vindo todo mundo Fuma um Caramba, que isso Calma aí Eu quero, mas pera aí Antes eu quero usar droga Rapidinho Quer dizer, chikamaro Chikamaro Chikamaro, vem aqui meu amigo Chikamaro, vem aqui Deixa eu te mostrar um negócio novo Que eu comprei Ó, olha aqui Deixa eu pegar aqui no meu bolso Aqui, aqui, aqui Aqui embaixo Ó, verdinha Caramba, bonita Posso dar um... Posso, posso? Não, beleza Nossa senhora Tô levinho Tô leve Nossa, tô muito leve Nossa, acho que eu posso ter voado Chikamaro 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 Chikamaro, ele tá voando Ele ficou muito leve Chikamaro Calma, Chikamaro Nossa, eu tô muito leve Tô muito leve Que isso, meu amigo Tô muito leve Calma, calma Você tá muito leve Eu posso... Eu tô muito leve Deixa eu ver, Chikamaro Meu Deus, Chikamaro Ele tá muito leve Eu achava que você era meu amigo Falso Eu não sou falso Deixa eu falar pra você É só porque... Não, não, não Deixa eu te falar Eu faria qualquer coisa pra comer o seu botão Mas você tem um pinto pequeno Como que você vai fazer isso? Chikamaro, você não escutou isso, Chikamaro Eu quero ouvir a Chikamaro Não Pira da puta Você, ó Seguinte, Sakura Você vai ficar careca Você vai ficar careca, menina Quieta Quieta, você Me ouve Eu acho que você e seu Que quem raspa o cabelo das pessoas sou eu, né Você é uma inútil Você não sabe pra nada Você não faz nada Você não faz nada Você é uma inútil Quando as pessoas precisam Cadê você? Você nunca tá lá Eu vou embora Eu vou embora Vai lá com teu Naruto Vai Ah Mulher é foda, hein, gente Chikamaro Tô bolado, hein Agora fiquei bolado nessa porra A Sakura tá me rejeitando Logo a Sakura Que é uma inútil Vou ter que pegar a outra, hein Acho que eu vou pra cima da Hinata Será que a Tsunade gosta de um novinho? Oh, oh Desculpa Chikamaro Tá Você tá Hoje tá terrível Hoje tá terrível Hoje tá terrível, meu amigo Chikamaro, tô aqui pensando Será que a Tsunade curte um novinho? Já que aquela Vagabundo Daquela Sakura É uma emprestável Não serve pra nada Eu acho que eu vou ficar com a Tsunade Que ela é uma mulher mais velha Madura e inteligente Ah, essa Sakura aí Essa é inútil que tu tá falando Essa é inútil aí Você é inútil É, a Sakura é inútil É, a Sakura é inútil Mas que é sua prima Eu vou pegar sua prima, então Não, não Olha esse menino Ele não tem nem pianto Ele não tem nem pianto Gente, mundo tá caótico Ultimamente, hein, o Sasaki Nossa Senhora Tá estranho Tá com perfume novo? É boticário? É boticário, boticário, boticário De novo essa mulher É que eu quero mostrar pro pessoal aqui um negocinho Deixa eu ver Tem gente Tem gente Não tem nada Não tem mesmo Ó, eu vou te agredir Eu vou te agredir Sai correndo, piranha Sai correndo, piranha Ele acha que vai pegar todo mundo Eu não vou sair daqui Eu não vou sair daqui Que senão eu vou raspar teu cabelo E seu nojeito Cala a boca, cala a boca, cala a boca Ai, eu vou processar Eu vou processar Ele me bateu Eu agredi mesmo Aaaaaah Só bem, eu acabei de bater na minha mulher É isso aí Tá aí justo, irmãozinho Tá aí justo Bati na Sakura Por que? Você vai me processar? Bati aí, Bati Não, bati aí, puta pinto É nóis É nóis Gente, vocês tão vendo esse cara de ouro branco? Vou comer a prima dele Eu também Vocês param com essas coisas aí, hein Meu nome é muito Respeito, hein A Sakura tá vindo lá Ó o tamanho da testa dela, mano Você não quer mais ficar na vila, Sakura? Vai bora, Sakura Sai daqui, seu nojeito Ai, Raqueli Eu queria falar um papo reto contigo Que a Sakura me chamou de pinto pequeno Eu não gostei nem um pouco Ai, eu queria saber se pode me ajudar É porque ela já veio o meu Tá da puta Eu acho que eu vou abandonar a Sakura E ficar com o Rock Lee Ele tem mais Tá aí justo No próximo vlog Eu mostro eu beijando o Rock Lee, gente Eu vou beijar ele E trazer cenas Cenas de beijar ele Rock Lee